Dados e 41 senadores, diga Paulo. Com o pessoal um minutinho, eu estou aqui do lado da deputada Jandira Feghali, que é líder do PC do Beno na Câmara, e que foi quem pediu a evacuação aqui da galeria. Deputada, havia aqui uma manifestação intensa e a senhora pediu que fossem retirados os manifestantes. Queria que a senhora explicasse para a gente. Não, na verdade, os manifestantes são uma claque paga pela oposição, não representam nada nem ninguém, e estavam democraticamente ocupando as galerias da Câmara dos Deputados. Aliás, as galerias foram abertas para quem quisesse entrar, não houve limite para isso. No entanto, na hora que a senadora Vanessa Grazeltinho foi falar, eles começaram a chamar de vagabunda, além de outras palavrões de baixo calo, isso é um desrespeito profundo às mulheres dentro do Parlamento, ao Congresso Nacional e ao Parlamento Brasileiro. Nós que sempre defendemos a abertura absoluta das galerias, não podemos admitir que entre uma claque paga, que não representa nada nem ninguém, agrida uma parlamentar mulher nesse nível e que continue aqui dentro. Aí não dá. Então, nós pedimos que saíssem, o presidente do Senado deu a ordem de evacuação das galerias e vários deputados que pagaram essa claque estão ali em cima tentando impedir o papel da segurança, que queria pacificamente tirar as pessoas para que o respeito se restabelecesse dentro do plenário. É isso que nós estamos aguardando nesse momento. Agora, vai ter clima ainda, depois de tudo isso, para votar o projeto do Executivo que trata da meta do superávit? Clima pior do que o que estava, não teremos, né? Só pode ser daqui para melhor, porque daqui para pior é impossível. Que não, não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. O mistério do céu, no meu estado de São Paulo.